Apoio 247 Notícias do Google O deputado 247 estados Amaury Ribeiro recuou depois fazer uma declaração sobre o tribune da Assembleia Legislativa Goiás, na qual declarou que deveria ser preso por ter apoiado demonstradores golpe.Durante uma entrevista com Rado Bandeirantes Goiânia, o parlamentar afirmou que sua declaração foi distorcida pela imprensa.Segundo ele, ele se refere apenas aos campos em frente ao quartel.O deputado até publicou um trecho da entrevista em suas redes sociais, mas, logo a excluiu. De fato, a imprensa a destorceu completamente, movendo-a para o dia 8 de janeiro, alegando que eu assumi e apoiei esses eventos. Isso é vergonhoso e absurdo. Eu não seria tão imprudente que dizer algo tão absurdo, disse ele. Fui no tribune várias vezes para condenar o que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro. Foi uma pena, porque passei quase dois meses na frente do quartel de uma maneira sobrevivente e democrática, sem qualquer ato de vandalismo. A lei garante-se direito, acrescentou a Mauri. Durante uma entrevista, deputado defendeu os campos ele apoiavam, fornecendo comida, água e dinheiro. Terminou antes 31 de dezembro não teve nada a ver com os ataques ocorreram praça dos três poderos 8 de janeiro. Manifestantes estavam acampados frente ao quartel diferentes locais invadiram vandalizaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto STF. No entanto, quando questionado pelo apresentador do programa se, com base em sua declaração na terça-feira, era possível entender exatamente o ele estava se referindo. O próprio Ribeiro admitiu, ele cometeu um erro, você pode dizer não era até em 8 de janeiro. Assim como você pode dizer foi. Mas é melhor dizer que foi. Meu único erro ontem não estava mencionando na frente do quartel. E aproveite meu discurso para intérprete-o como referindo-se ao dia 8 de janeiro, concluiu.